Olha, aí você conta como que você entrou no golpe, como que você conheceu e tudo mais. Fique à vontade. Certo, o que que acontece? Através de uma pessoa que eu achava que era amiga minha, que levou na igreja, quando eu cheguei na igreja, os pastores que estavam lá, os dois pastores, explicaram pra mim, olha, a gente tem um projeto, a gente precisa levantar 5 mil reais pra comprar um servidor. A gente comprando esse servidor, de cada 100 reais que você der, a gente vai colocar 50 pessoas, eu te dou um milhão. Na minha cabeça eu falei assim, pô, vou dar 200, 2 milhões, porque o que que acontece? Um servidor, eu deduzi o quê? Que tratando de uma igreja, como eu nunca fui evangélico, sempre fui católico, então tratando-se de igreja evangélica, a gente que não entende muito bem, eu deduzi o quê? Pô, a igreja evangélica, o que mais tem é crente aqui no Brasil, se o cara vai montar um servidor, é alguma coisa de venda, ou enfim, vai arrecadar dinheiro dos fiéis, ou vender alguma coisa com os fiéis, ou algum site onde os fiéis vão pagar uma mensalidade, realmente, um milhão eu acredito que é viável, o cara talvez levante até mais que 50 milhões de igreja que tem quantos milhões de pessoas, que tem a fé, ou não me falaram de projetos de valores monstruosos de bilhões, de milhões, e 50 milhões ia morrer nisso, eu falei, tudo bem, toma 200, cumpra o servidor e vê o que você quer fazer na igreja aí, né, Céu? Enfim, passando-se o tempo, esses 200 bilhões virou com um gestor, que eu acho que o senhor deve conhecer, Carlos Villela, o seu sobrenome dele completo, tá no contrato, mas eu não vou falar o sobrenome todo pra depois não gerar um processo. Virou 8 bilhões a cada 100 reais, então virou 16 bilhões, eu falei, pô, isso não existe, isso não existe, desculpa, mas não tem como eu acreditar nisso, isso não existe. Não, porque você vai receber muito dinheiro, tudo bem, eu vou receber muito dinheiro, acredito nisso, mas não é mais o que foi falado, mudou a história, aí eu não acredito nisso. Não, tenha fé no seu quê, aí um certo tempo eu falei, olha, eu não quero mais, eu quero sair disso daí, porque eu quero meus valores de volta. Quando eu entrei, você falou que em qualquer momento eu poderia pedir os meus valores de volta, você me devolvia sem problema nenhum, então acho que pra mim é viável, já se eu tiver que um dia receber milhões, eu, católico como sou, conheço a Bíblia, eu sei que se eu tiver que receber milhões, não tem homem nenhum na Terra que vai tirar o que Deus preparou pra mim, se tiver que vir pra mim, vai vir. Falou, não, eu tô indo lá pra Brasília pra já fazer os pagamentos. Falei, tá bom, se você vai fazer os pagamentos, até que dia, tal dia eu te pago, pago todo mundo. Falei, poxa, legal, só que eu preciso de dinheiro pra ir lá, você tem como me ajudar? Falei, olha, eu não quero mais dinheiro, não quero isso. Não, mas é porque a gente precisa arrecadar, se você puder me ajudar, pra mim poder viajar pra ir pra lá, pra fazer os pagamentos. Aí foi, 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 me pediu 250 reais, como eu tava abençoado naquele mês, eu dei esses 250 reais, falei, olha, tô te dando, mas não preciso de nada, não, não quero mais. Você me dá aquele, foi combinado de 2 milhões, tá bom, eu nem preciso de tanto, não preciso de tanto. Agora, se você voltar e não pagar, eu não quero mais. Não, tá bom. Aí conversa, vai, conversa, vem, foi pra Brasília, quando, desses 250 reais, veio a história de que me prometeu um trilhão de reais. Aí eu falei, não, esse cara tá maluco, um trilhão de reais. Nessa situação, eles vão pedindo dinheiro, olha, pra receber a condição de problema, tem que pagar uma taxinha de tanto, pra fazer um cartão do banco, pra você poder receber, aí você fala, pô, já vai pagar, vou dar a taxinha de 20 reais, é valor insignificante, aí o cara vai fazer o cartão do banco lá, já vem no cartão, pra movimentar o dinheiro. E aí cartão não vem, cartão não vem, olha, precisa pagar mais 50, pra taxa do banco aqui, pra poder enviar o cartão, e assim eles vão tomando, de pouquinho em pouquinho. Nisso, eu cheguei num valor, nesses picadinhos, de quase mil reais. Tem amigos meus que deram muito mais, de picadinho, nesse pouquinho, pouquinho. Eu cheguei a... Nesse processo todo, eles mandavam muitos vídeos num tal pastor Osório, inclusive saiu na Globo. Esse pastor Osório, eles falaram pra mim entrar com ele, que ele também pagaria um valor. Eu entrei. Só que esse Osório nunca me pediu um real em dinheiro. Nunca me pediu nada. Só que em compensação, nunca enviou o contrato. Eles mandam um cadastro que você preenche com seus dados pessoais, conta de banco pra fazer um pix, e eu nunca recebi nada de ninguém. E isso já tem três anos. Que eu tô nessa de, olha, vai pagar dia 15. e não paga. Aí você vai pedir o dinheiro, olha, já vai sair, vai morrer na praia. E aí, como a gente não precisa de dinheiro, a gente acaba não ligando pro valor, porque como você não chega a somar os valores, você dá 50, 20, você fala, pô, não tô precisando de dinheiro, esse valor é ilisório pra mim, deixa lá. Se sair, saiu. Se não sair, não vai fazer falta. mas aí quando você soma o montante todo, é muito dinheiro. E aí, fizeram outro contato comigo, em cima desse trilhão de reais, com um tal de Ranieri, não vou citar sobre o nome, mas enfim, um tal de Ranieri, um gestor que se titula bancário. Só que o que acontece? Quando era o Osório, tinha um rapaz, que eu não me lembro o nome, que passava as informações desse negócio todo, que ia apagar. Depois que saiu aquele negócio na Globo, misteriosamente, esse cara que passava, eu não me recordo o nome dele agora, ele desapareceu das redes sociais. E no lugar dele, entrou um tal Luiz Aurélio, que faz áudios de uma hora, sempre me mandam, mas eu nunca consegui ouvir aquele cara, que pra mim, aquele cara é imbecil, ele não fala nada com nada. E como eu já trabalhei com o banco, tem um grau universitário, eu não sou bobo, eu tô vendo que esses valores não existem, eu tô pedindo de volta. Só que quando eu falo, ó, dia 15 eu te falo, tá bom, se eu não pagar, você me devolve. Tá bom, eu não quero mais saber, não quero um minutinho. E não devolve, fica nesse negócio. Mas a gente sabe que esses valores não existem. Aí entrou um tal de Luiz Aurélio e um tal de Paulo Salomão. Esse Paulo Salomão teve um ato que foi preso. E aí foi da onde eu conheci você, Will, porque eu vi um vídeo aleatoriamente, não sei como apareceu pra mim sem querer, seu, lendo o processo do Salomão. E eu já tentei por várias vezes, eu não assisti os seus vídeos ainda, o seu canal. Apareceu esse vídeo aleatório, eu te mandei essa mensagem pra gente bater um papo, porque eu tô tentando ver os processos do Osório, desse Salomão, de ver se esse Filhera tem processo, se esse Veneb tem processo, mas a gente não tem acesso, como eu não tenho faculdade de direito, não tenho esse conhecimento, a gente não consegue ver os processos deles. E aí, o que acontece? Eu vi você lendo o processo, o que eu entendi, parece que, inclusive, até não sei se foi o Banco Central, o Banco do Brasil, no processo dele, teve uma parte lá que você parece que cita, que eles foram citados no processo, enfim, e eles se manifestaram, falando que esses valores eles desconhecem. Não existem esses valores referentes àquele Paulo Salomão, né? E eu também nunca consegui assistir um vídeo dele, porque o negócio dele era tomar dinheiro dos outros, com chá de não sei o quê, nunca consegui assistir um vídeo dele inteiro. Eu sempre falei pro pastor que colocou eu nesse projeto, eu não quero saber desse Guilherme, não quero saber desse Guilherme, de Salomão, de ninguém, porque eu sou homem, eu fiz negócio com ele, ou ele me dá os valores que ele me combinou, ou eu não vejo problema nenhum, ele devolve os meus valores. Eu não quero saber de ninguém, ah, mas tem um contato com o cara, não é problema meu, cancela tudo, caiu na sua conta, se transfere pra mim, senão você só devolve os meus valores e tá tudo certo pra mim, vida que segue. E aí, o que acontece? A gente fica preocupado, porque toda vez que eu falo com esse rapaz, esse pastor, que realmente eu vejo que ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, eu vejo que ele realmente acredita. Eu tô vendo isso, porque todo o valor que a gente dá pra ele, isso é claro, isso é no foro, eu vejo que ele tá se realmente é um golpe, ele tá sendo enganado, eu não posso afirmar que é um golpe ainda, porque eu não li processo de ninguém, eu não tenho acesso pra saber o que que deu, mas eu não acredito mais. Eu vejo que todo o valor que a gente passa pra ele, ele realmente repassa, tanto pra Abelera, tanto pra Ranieri, ele repassa pra esses grandão, pra esses rapazes grandes, das operações. A gente vê isso, ele mostra, ele prova que passou os valores, que não está com ele. Esse rapaz que me colocou, esse pastor, ele tá com um problema de saúde, ele não tem dinheiro pra fazer uma operação dele que teoricamente não é uma cirurgia tão cara assim, 15 mil reais, perto do Osório que já roubou, desviou tanto dinheiro das pessoas, enfim, desses outros, 15 mil não é nada, o cara não tem 15 mil pra fazer uma cirurgia, eu vejo que ele realmente acredita. E aí a gente se sente mal. Só que nesse projeto tem policial, colocou a gente, tem gente grande e a gente tem medo de sobre-represar. Então os caras falam, pô, você tá falando demais porque tem sigilo. E aí a gente começa a raciocinar também assim, pô, tem sigilo. Agora eu entendi porque não pode entrar um vagabundo, um ladrão, uma pessoa de má fé ou que deve ir na justiça, porque um cara desse, se você tá devendo um milhão, cem milhões, um trilhão, você vai ter que pagar o cara porque ele vai te cobrar de uma forma ou de outra, não vai ser bom. Agora uma pessoa que vai pra uma igreja, uma pessoa trabalhadora, pai de família, que não tem passagem, a pessoa não vai fazer um mal pra ninguém. Eu particularmente sou contra violência, não dá mais desejo mal de ninguém, não quero isso. mas eu vejo de coração que as pessoas que me colocaram aqui nessa cidade, Suzano, realmente acreditam nisso. Realmente acreditam. Eu não acredito mais, só que eu não tenho provas. Eu não tenho documentos pra falar assim, olha, eu não acredito que tá aqui, eu não tenho documentos pra provar que isso é um fraude. E eles também não têm um documento pra chegar na gente e falar assim, olha, é verdadeiro, tá aqui. Eles não apresentam um documento. Eu sei que talvez existam ações, títulos, a gente não é boba, a gente vê, sabe que existem títulos, mas não em valores tão exorbitantes. Assim, a gente sabe que às vezes pode ter algum título e um valor alto, não tanto, mas a gente acredita nisso, porque se você tem algum título de 50 anos atrás, é claro que ele vai valorizando, a gente tem um justo que você for cobrar, vai ter um valor a mais. Mas não pra um milhão de pessoas quintilhões, isso pra mim virou uma piada, uma gozação. Quando eu trabalhei em milhão, eu falei, pô, milhão, a igreja vai fazer algum projeto, de repente vai vender camiseta, tem aquele negão lá que eu não gosto dele, mas enfim, que eu esqueci o nome dele, aquele do chapéuzão que tem na televisão, ela vende pacote de feijão por dois reais. Então eu falei, pô, ele vai vender um milhão, ele levanta e paga todo mundo, daí eu acredito que talvez ele tenha um monte de um servidor seja um site de vendas ou alguma coisa da igreja, aonde milhões de fiéis da igreja vai depositar o valor, os caras têm o currículo lá, mas não nessa proporção de quatro milhões, quinte milhões. E a gente vê que as pessoas realmente acreditam, porque o cara vai lá e fala, pô, me dá, eu preciso de dinheiro pra ir lá, porque eu vou para o Brasil, eu vou fazer isso. E as pessoas vão ajudando, vão ajudando. e nunca paga, nunca paga. E as informações que eles passam não batem. Eu, muitos anos atrás, trabalhei em Teremarte pra Santander, pra BV Financeira, já trabalhei pra muitos bancos, e a gente já tive acesso no Santander como gerente de conta. A gente sabe como funciona, a gente não todos, mas eu sei como funciona o sistema bancário, e eu sei que algumas coisas não batem, como por exemplo, ah, de segunda-feira a gente não faz uma transação, não sei se você não faz transação. Olha, a pouca experiência que eu tenho de banco, se você tiver um dinheiro e você chegar segunda-feira e falar, olha, eu quero depositar cem milhões nessa conta, é doação. Vai ter uma burocracia, é lógico, é evidente. Você vai ter que provar pro gerente da sua conta, porque ele vai achar que você está sendo extorquido alguma coisa, você vai ter que ter um documento, alguma coisa pra provar pra ele que não é extorsão, você está doando. Mas você faz de segunda, de sexta, de qualquer dia, porque o dinheiro é seu e o banco não pode segurar o seu dinheiro. Se você quer doar, você tem esse direito, senão torna-se uma população inéptica de valores. Isso é crime, pelo menos no Brasil. Então, são muitas coisas que eu vejo. Por exemplo, algumas pessoas, eu não gosto de ficar falando muito, porque eu não fiz, como eu falei, eu sou uma pessoa meio que ignorante, eu fiz um negócio com uma pessoa, é com ele, eu não quero saber dos outros, os outros não tem que me pagar nada, não conheço eles, não fiz com eles, mas agora está um negócio aí de ter que todo mundo entrar com uma tal de Ana Félix, nunca ver essa mulher, não sei quem é, não conheço, e quando eu não conheço uma pessoa, eu não gosto, eu não confio, só vou gostar da pessoa e confiar depois que eu conversar e ver essa pessoa pessoalmente, bater um papo, saber que realmente é uma pessoa boa, porque senão, pra mim é qualquer um. Ah, é uma pessoa boa, não é, mas eu não conheço, nunca tomou um refrigerante com ela, nunca veio aqui em casa fazer um bolo pra mim, ou nunca me chamou pra sair, não sei quem é, não tem como confiar numa pessoa assim, e agora diz que está uma nova moda de ter que entrar com ela e pagar uns valores pra ela, porque aí não pagar, é sempre assim, olha, você tem que pagar esses valores porque já vai sair, se você não pagar, você não vai receber, você vai ficar pra depois, talvez nem receba, infelizmente, isso o Filéla fez muito, ele fez umas três vezes e eu achei que era uma coação, eu me senti extorquido e eu comentei isso, eu falei, poxa, tinha os valores e ele falou assim, olha, quem não dá os 50 reais pra fazer um cartão no banco, eu vou enviar o cartão pra poder movimentar os valores, infelizmente, eu não vou poder pagar, vai ficar sem os valores, infelizmente, depois quando receber lá pra frente, quando tiver esse ideia, eu te pago, senão, quem não fazer o dinheiro vai ficar sem, pra mim, isso é uma coação, pô, uma pessoa que está desesperada, tem problema de saúde, alguma coisa, tá ali, e graças a Deus, eu ainda não estou precisando de tanto, desse dinheiro desesperado que eu não dei tanto, assim, mas uma pessoa que está ali, 50 reais pra algumas pessoas, pô, é uma mistura do mês, o cara compra duas bandejas de ovo, vale um quilo de frango, o cara passa o mês, é, eu acho um absurdo, porque eu vejo as pessoas tirando a boca deles, pra dar a do filho deles já, entregar pra esses caras, eu fico horrorizado com isso, e eles não param, não param, aí agora você tem que dar esse dinheiro pra essa tal Ana Félix, e aí ele falou, pô, porque se não pagar, de novo a extorsão, se não pagar, infelizmente, não vai poder receber, não sei o que, aí o povo começa a reclamar, eles falam, pô, não vai dar pra arrancar dinheiro do povo, pelo menos isso é o que passa pra mim, essa é a sensação que eu tenho, aí eles mudam o discurso, eles falam, olha, o negócio é o seguinte, quem não pagar, não tem problema, só que vai receber só depois, depois de todo mundo, lá na frente, porque isso é um projeto de Deus, é abençoado, a gente precisa que vocês paguem a gente, não, mas peraí, se é um projeto de Deus, é pra discutir a Bíblia, Deus não deu dinheiro pra ninguém, pelo contrário, mandou vender tudo que tinha, pagava os pobres, para distribuir aos pobres, se é um projeto de Deus, é uma coisa abençoada, quem paga mais, não vai poder ser primeiro, tem que ser todo mundo igual, então já deixou de ser uma coisa de Deus, pra mim isso não é uma coisa de Deus, isso não é uma coisa abençoada, e a gente percebe que as pessoas estão deixando nem receber esse dinheiro, que na minha concepção não existe, e foi uma luta pra mim conseguir receber os meus valores de volta, e eu ainda não recebi, espero um dia receber de volta, a gente percebe, pô, cortando o raciocínio agora, é uma luta, e a gente percebe que isso realmente não é uma coisa de Deus, é uma coisa que as pessoas nem receberam, já subiu pra cabeça, já acham que são poderosos, eu vejo gente vindo em imobiliária, reservando casa, reservando carro, sem ter dinheiro, reservando o prédio inteiro, mas como é que o cara vai reservar um prédio se o cara ainda não recebeu nada, eu não sei, eu não entendo isso, e aí a gente fica, a gente fica com medo, porque ninguém vai preso, será que isso realmente é um povo? Eu não vejo ninguém ser preso? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, quantas pessoas você acha que tem em Suzano, mais ou menos, que caíram no golpe? No mínimo mil. No mínimo mil? Outra coisa, depois que a gente acabar aqui, eu vou passar pra você o processo no privado, com umas mil e trinta páginas, você pode ler com calma todo o processo, e a questão é a seguinte, Paulo Roberto Salomão, ele foi preso por documentação falsa, ele se apresentou ao Banco do Brasil, em Brasília, e com um extrato falso que ele comprou, ele pagou pra fazer o extrato, pagou mais de três mil reais, e aí ele entrou no banco e já tinha um alerta lá, sobre ele no banco, e ele acabou sendo preso. E aí a polícia foi investigar o caso, e aí descobriu que ele é parte dessa organização criminosa, junto com o Pastor Osório, com o Alair Sirico, com o Ranieri, e aí a polícia, o Ministério Público, começou a juntar informações, e meio que eles estão montando o quebra-cabeça dessa organização criminosa. Então, em resumo, é o seguinte, existem os gestores, que são os vendedores de aporte, existem os bancos falsos, como o Ranieri, ele tem um banco, com capital social de 18 bilhões. Eu tenho senha lá, de acesso e tudo daquele banco. Esse banco, ele nada mais é do que um ardil para dar uma aparência de uma instituição financeira verdadeira, justamente para eles captarem os seus dados. Porque o mais importante para eles ali não é nem o seu dinheiro, são os seus dados. Entendeu? E aí tem os influenciadores, que a polícia coloca assim, como influenciadores, que são o pessoal que convence as vítimas da narrativa do golpe e mantém elas acreditando que o pagamento está próximo. Que é o caso do Salomão, que é o caso do Luiz Aurélio, que é o caso do Alcir Correia, né? E tem outros vários aí, que também utilizam os canais do YouTube. Então, depois eu vou passar para você também o esquema dos bancos. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando que todos os bancos não se tratam de instituição financeira, não são autorizados pelo Banco Central, são tudo fachada, são tudo bancos falsos. Pode continuar. É interessante. E eu fico chateado porque aqui na minha região, os pastores que estão e que venderam a porte, ainda vendem, eu vejo que eles realmente acreditam nisso. Sim. Realmente acreditam. E estão há muitos anos. Então, assim, eles estão praticando um golpe, praticando este aeronato sem saber. Eles seriam vítimas, então, também? Porque eles não ficam com dinheiro, eles repassam para o grandão. Só que eles também pedem dinheiro para poder fazer essas viagens para Brasília, para poder ver o que está acontecendo, o que não está, para tentar receber. E essa é a dúvida que eu tenho. Eles são vítimas também ou não? Ou será que eles sabem e a gente é que não sabe? A questão é a seguinte, o que o pastor Osório faz? ele se aproxima de pessoas influentes, que ele sabe que vai trazer bastante vítimas para ele. Então, no caso do pastor, eles fazem o seguinte, eles colocam os pastores no esquema de graças, às vezes, eles dão os aportes para os pastores. E aí ele fala, ó, chama a sua igreja também, porque isso vai ser uma bênção, a gente vai ter que abençoar, vamos tentar abençoar o maior número de pessoas possível, entendeu? E aí o pastor, eu creio que a maioria, eles entram enganados, né? Eles são usados ali para captar mais vítimas pela influência que eles têm dentro da igreja ou na cidade, entendeu? É assim que funciona. Eu acredito que aqui, pelo menos nessa região, eles realmente são, acreditam, são sinceros. Pelo menos a gente vê que eles não têm um carro, não têm uma casa, não têm o que comer, a gente às vezes tem que doar cesta básica, não alimenta, a gente vê que eles realmente não estão ficando com, não ficam com esses valores, eles repassam. E, por exemplo, aqui estou usando mil pessoas, se você colocar mil pessoas em uma média de mil reais, vamos colocar metade, quinhentos, eu conheço gente que deu cinco mil, dois mil, deu três mil, mas conheço gente que só deu cem, duzentos, vamos deixar uma média elas por elas de mil pessoas aproximadamente a quinhentos reais, se não tiver mais pessoas, a quinhentos reais. A gente está falando de muito dinheiro, não seria o caso do que eles estão passando fome, que não têm onde morar, que não têm o que comer, ou, enfim, que não têm uma roupa decente, uma vestimenta para se vestir. Então, a gente vê que realmente eles estão repassando os valores para frente, e não ficam. E isso é triste, porque você pega um pastor, por exemplo, aqui, onde eu moro, o cara coloca mil pessoas nisso, ele não vai ter condição de devolver esses valores. Esse cara, se ele for vítima, ele não vai ter condição, e mesmo se ele um dia descobrir, ele vai fazer o quê? ele é obrigado a sustentar isso, às vezes até por medo de represá-lo, não sei, de alguém fazer um mal para eles. Exatamente. Eles acordam, eles percebem que é um golpe, mas eles mantêm o povo acreditando, porque se o povo acordar é pior para eles, entendeu? É exatamente isso que acontece. É, é o que eu vejo. E aí, é isso. Então, eu queria bater esse papo com você para poder pelo menos explicar o que aconteceu aqui. Lógico que eu fiz um resumo, porque é de três anos, se eu for pegar o nome de todo mundo, tudo, é muita gente, é muita coisa, das pessoas que vendem, os aportes, enfim. Mas a gente percebe que isso não existe, realmente. Parece que passou um meteoro perto da Terra aqui, que era de ouro, parece, não sei se vocês ouvirem esse comentário. Aquele meteoro não valia esse dinheiro todo, não valia um quinquilhão, um quintilhão, sei lá, como eu não sei nem como é que se fala desses valores. Não tinha isso tudo em ouro. Como é que... E ele era quatro vezes maior que a Terra. Então, como é que no planeta Terra tem tanto ouro, tem tanto diamante? Não tem como, não existem esses valores. Não é viável. Não dá para acreditar, não tem como. E aí, fica nesse ponto. Toda vez que a gente pede o dinheiro, eles falam, olha, você vai morrer na praia, já vai pagar. E aí, a gente, que nem no meu caso, eu vejo que, como eu vejo que o pastor acredita, eu não estou desesperado num momento de desespero, eu não preciso desses valores, eu falo, olha, tá bom, até que dia você acha que me paga? Até dia 20? Então, vamos fazer assim, mais ou menos dia 20, eu vou por 10 dias a mais, vou esperar até dia 30, porque isso é mais ou menos, pode ser antes, pode ser depois. Vamos ter uma conversa de senhores aqui e se acertar de uma forma amigavelmente. Então, eu espero até dia 30, se é dia 20, vamos colocar aí 10 dias a mais, se não pagar, você me devolve os valores. Aí, você liga pro cara, ou você vai pedir os valores, ou enfim, aí vem, olha, já vai pagar essa semana, aí não cai sempre numa sexta-feira, não sei que coincidência que dá. É sempre assim, o cara fala, olha, terça-feira paga, espera que até quinta saiba, o cara tá lá no banco, o rapaz tá no banco. E aí, a gente não vê ninguém sendo preso, e às vezes fala assim, pô, o cara não tem o dinheiro pra me devolver, ele não vai me devolver. Fala, tá bom, vou esperar mais 15 dias. E assim vai, e assim vai. E não vem nunca, fala, olha, você vai morrer na praia. Quando eu oficializei meus valores, o rapaz falou, olha, talvez você já tenha o dinheiro pago na nuvem. Só que pra gente que tem um pouco de experiência de banco, a gente que lê um pouco mais, na minha concepção, possa estar errado, porque não confundei tanto assim no assunto, muito menos em Gessara, em Gessara, nunca quis me interessei e me aprofundar muito nesses assuntos. Mas a gente sabe o quê? Que se existe uma conta, como eles dizem, vou usar os termos dele pra que talvez as pessoas percebam o que eu tô tentando passar, vou tentar passar a informação que tá na minha cabeça. Se existe uma conta estrope, essa conta não é reconhecida pelo órgão, vamos falar só do nível Brasil, não, vamos falar nível mundo, se ninguém reconhece, nenhum banco vai ter acesso a esse dinheiro, como é que você vai pegar hoje no Brasil, ou seja, que país que for, porque todos os países no mundo hoje, vamos colocar que a política é 70% é igual. O que acontece? Você vai pegar sua conta bancária, você vai transferir pra sua conta bancária 100 bilhões, 300 bilhões, o dinheiro pra eles vira uma piada, eles falam de bilhões, trilhões, como se não fosse nada. Eu acho que eles nem sabem quanto é esse dinheiro. Aí você vai transferir pra sua conta 100 milhões. O Brasil não reconhece esse dinheiro, não sabe de onde veio, dos Estados Unidos, Paraguai, seja quem for. Aí o dinheiro vai cair. como é que você vai declarar esse valor no imposto de renda? Como é que você vai provar que esse dinheiro não é um golpe? Ah, mas você tem um documento. Qual documento? Eu não tenho documento nenhum. Eu tenho um contrato que hoje, vamos lá, eu tenho mais de um trilhão de reais nos meus contatos. Vou falar o valor total, mas tem mais de um trilhão, tem trilhões. E aí o que acontece? Eu pego esse meu contrato e começo a vender aporte. Isso não é da minha índole, mas só pra ficar claro o que eu quero passar. Referente aos contratos, talvez alguém me ouça e entende, a pessoa perceba o que a gente tenta passar. Eu vou lá e falo assim, olha, eu tenho um trilhão pra receber, tenho muito dinheiro, vamos fazer assim, eu vou te abençoar. Me dá mil reais e eu te dou dez milhões. Pode ser? O cara vai lá e põe mil reais na minha conta. Me dá dois mil, me dá cinco mil e eu te dou cinquenta milhões, não te dou nem dez, vai ficar bonito pra você. Tá bom. Então, o cara colocou o dinheiro na minha conta, ó, mas você vai me dar como doação, que é pra mim me ajudar, pra mim me manter, até sair o dinheiro. Pronto, já não caracterizou um crime, ele tá me doando o valor e eu tenho um contrato aqui de mais de quilhões. Aí, o que acontece? Eu pego o meu nome, meus documentos, falo, eu vou fazer um contrato de doação pra você de cinquenta milhões e vou colocar lá que eu te pago, a gente vai no cartório reconhecer firme em até trinta dias úteis, quando eu receber esse valor, eu te pago. Não tem data no contrato. É um contrato? É um contrato. A minha assidatura aí, conhecida firme, ou eletrônico, ou no cartório, vai ter validade em todo o território nacional? Vai. É um contrato real, firmado, que tem validade, verdadeiro. Mas os valores existem, ele não vai receber nunca. Se eu não receber, ele não vai receber. Isso daí vira uma bola de neve e o cara não vai receber nunca, porque se eu não receber, ele não recebe. O cara que me vendeu isso tem um contrato igual e o outro tem um contrato igual. E não tem data de pagamento. Se não tem data, não existe contrato. Não tem validade. Pode ser real, um contrato verdadeiro, mas não tem valor nenhum, não vale nada, é só um papel. Então, não sei, acho que as pessoas não entendem isso. Tem mais pessoas que assim como você, acordaram que é um golpe aí em Suzano, ou não? Você acha que a maioria está acreditando ainda? Olha, tem muita gente que não acredita, mas é... Como eu posso te explicar? Eles pegam pessoas que estão no desespero. Eu passei por alguns momentos difíceis, eu não vou falar aqui, porque se não for, não sabe quem eu sou, mas eu passei por alguns momentos difíceis, algumas situações onde a gente entra no desespero de precisar de dinheiro. E a gente não vai roubar, fazer um mal, porque a gente tem uma boa ainda, a gente sabe que é certo e errado, eu como católico acredito em Deus, a gente segue o Jesus Cristo, sabe que não vou fazer uma coisa errada, e aí eles pegam pessoas assim, pessoas que não têm onde morar, estão desesperadas por esse dinheiro, aí a semana que vem sai, a semana que vem sai, a semana que vem sai, então o que acontece? Às vezes a pessoa já até acordou, mas a pessoa não quer acreditar, ela tem uma venda nela, uma lavagem cerebral, vamos dizer assim. Por quê? Porque a pessoa não tem onde morar, ela não tem o que comer, às vezes tem gente que tem filhos, e o filho não tem um litro de leite, o cara está desesperado aqui, não consegue emprego, porque é uma pessoa com pouco estudo, hoje no Brasil, na situação que a gente está, ainda mais depois de pandemia, tantas crises que tivemos, tem gente que não tem um emprego, não consegue um dinheiro, não tem onde morar, está morando de favor, ou de aluguel caro, que é uma dificuldade para pagar, comida está cara, o cara está nesse desespero, esse dinheiro tem que sair, porque isso é a salvação que eu tenho, às vezes o cara já está lá com 40 anos, com 50 anos, e eu tenho 40 anos hoje. Então, o que acontece? O cara fala, pô, essa é a salvação da minha vida, se isso não sair, a idade que eu estou não tem mais o que fazer, ninguém quer me dar emprego, eu não arrumo emprego de nada, velho, já estou velho hoje, arrumando emprego, registrado, tenho pouca experiência, às vezes o cara trabalhava de autônomo, enfim, tem gente que trabalha de Uber, a pandemia quebrou, muita gente que era obrigada a ficar em casa, enfim, vou discutir política, mas aí como não tinha cliente, muita gente que eu conheço, por exemplo, de Uber, faliram, porque como ninguém podia sair, era obrigada a ficar em casa, não tinha cliente, os caras não aguentaram pagar parcela de casa, aluguel, mensalidade de carro, não tinha dinheiro, então, esse pessoal está num sufoco, num desespero tão grande, precisando desse dinheiro, que às vezes eles até perceberam, mas eles não vão acordar nunca, se tiver um tapa na cara, alguém que não é de corpo mesmo. aonde eu quero chegar é o seguinte, se existem mais pessoas, estão na mesma situação que você, o que vocês podem fazer, é tentar fazer um coletivo de ocorrência em grupo, entendeu? Você pode até fazer uma notícia crime, ou coisa do tipo, fazer um coletivo de ocorrência em conjunto, ação coletiva, entendeu? E outra coisa que eu queria saber é o seguinte, você já foi convidado para participar de alguma reunião com algum gestor? Já fui convidado e não quis ir, porque eu acho que eu ia meter a mão na cara dele, mesmo sendo contra a doença, eu não quis ir. Tá, você pode falar o primeiro nome do gestor? Carlos Vilela. Carlos Vilela, beleza. Onde seria essa reunião, você sabe? Suzano. Suzano? Ele ia para Suzano? Ele veio aqui e depois foi embora, alguns dias aqui e foi embora. Ah, ele chegou e aí? E aí nessa reunião estavam os pastores e demais? Estavam todos. Tá. Fora pastor evangélico, teve alguma pessoa influente de Suzano que participou dessa reunião? Olha, eu não fui na reunião, porque eu não, como eu disse, depois da primeira vez que o cara fez, e eu achei que aquilo era como se fosse uma coação, eu me senti coazido, eu quero uma extorsão, se não der, não recebe, eu não quis ir na reunião, eu não sei quem foi, mas em Suzano tem muita pessoa influente, tem policial, tem muita gente influente. Dizem, eu não conheço, mas eu já ouvi dizer até dos próximos pastores que tem juiz, delegado, então a gente tem medo de represária, a gente não vai fazer um boletim de ocorrência, porque eu tenho, eu sou pai, eu tenho filhos, eu tenho esposa, a gente tem medo de se fosse uma represária. Não, mas o que acontece é o seguinte, a gente prefere tentar receber o dinheiro e ficar quieto. O que acontece é o seguinte, eles podem até devolver, o Vilela, o Vilela eu já ouvi dizer que ele devolveu o dinheiro, por exemplo, com o Everaldo, que era uma vítima, mas mesmo assim, o Everaldo, acho que se eu não me engano, ele fez um coletivo de ocorrência. O problema é o seguinte, muitos desses gestores, eles não estão nem interessados no dinheiro, tem operação que você não precisa pagar absolutamente nada, você só entra com os seus dados, eles querem os seus dados. Por isso que muitos desses gestores, eles pedem para as pessoas atualizarem os dados. Depois que eles pegarem os seus dados, eles vão vir para uma conversa, que você vai ter que tirar um passaporte para receber esses valores do exterior. E aí eles vão pegar o seu passaporte. E aí eles vão pedir para você tirar foto do lado dos seus documentos. Por quê? Porque eles vão abrir conta em corretoras de criptomoedas, no exterior, provavelmente, usando o seu passaporte, e aí eles vão clavar dinheiro com o seu nome. E aí é o seguinte, você, por exemplo, sabe, eu tenho receio de fazer o boletim de ocorrência. Se você não fizer o boletim de ocorrência, o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, vai aparecer no seu nome alguma empresa fantasma com dívida de R$ 5,50 mil, algum empréstimo em algum banco no exterior, no seu nome. E aí você vai resolver, ou você vai limpar o seu nome, como se você não tem um boletim de ocorrência. Você vai falar assim, ah, eu caí num golpe, ah, tá, você caiu num golpe, cadê o boletim de ocorrência? Ah, não teve, porque eu estava com receio. Entendeu? Então, o prejuízo seu é a longo prazo. Não é nem a grana que você deu na mão desses bandidos. O prejuízo vai vir quando eles utilizarem os seus dados. Então, já fizeram vários B.O. A delegacia de Brasília, quando o Salomão foi preso, recebeu mais de 40 vítimas. Eles não vão sair do crime de estelionato. Por que eles estão no crime de estelionato? Porque o estelionato no Brasil não dá cadeia. Eles não vão tentar alguma coisa contra você porque eles têm medo de sair do crime de estelionato. O pastor Osório, ele tem medo, por exemplo, de cair como organização criminosa. Por isso que ele até mandou um advogado lá para tirar o nome dele da treta lá do Salomão. Entendeu? Então, ameaçar eles vão. Ameaçar eles vão ameaçar. O que pode acontecer é o seguinte, é algum policial que acredita nesse golpe ficar bravo com você porque você está escancarando a bênção e ele acha que a redenção vai bloquear os valores porque é uma coisa sigilosa e você não pode estar falando. Entendeu? Mas a maioria desses policiais, eu já conversei com alguns, porque vazaram algumas planilhas. Uma planilha da Ana Félix vazou com nome de um monte de gente. E se eu abrir a planilha aqui para você, é bem capaz de ser o nome estar aqui no meio. E tem bastante gente isso usando, se eu não me engano. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o BO não é nem para você colocar o bandido na cadeia, e muito menos para você ter os seus valores de volta. O BO é para você resguardar os seus dados porque futuramente eles vão usar. Entendeu? Esse é o ponto. E aí está uma forma de defesa que vazou. Exatamente. Aí no boletim de ocorrência você fala que o seu receio é deles usarem os seus dados. E você está fazendo o boletim de ocorrência justamente para resguardar eles, os seus dados. Então, esse é o ponto. Entendi. Entendi. E aí... E esse boletim de ocorrência é pela internet, é direto numa delegacia? Como é que funciona? Então, você pode fazer o boletim de ocorrência online, mas eu aconselho você a ir na delegacia, porque ir na delegacia você pode, por exemplo, citar o processo do Salomão, porque o seu gestor foi citado no processo do Salomão, o seu gestor, que seria o Bilela, não é isso? Ele tem até uma... Ele é, os dois. Tem até uma nota do Ministério Público do Mato Grosso dentro desse processo, entendeu? Aí você pode estar, ó, eu estou fazendo um B.O. contra fulano de tal, eu caí no golpe dele, daqui um processo onde ele é citado também, eu fui vítima dessa mesma organização criminosa e assim por diante. Entendeu? Entendi. Olha, eu sei que o valor eles devolvem realmente, porque eu conheço algumas pessoas, inclusive na época quando eles falaram, eu coloquei umas pessoas, duas, e eles pediram os valores de volta, já tivemos valores de volta, mas não fizeram o boletim de ocorrência. É interessante, porque eu posso passar para eles a informação que você está me passando agora, que eu nunca pensei nesse ponto. Porque nesse, pelo que você está falando, dependendo do caso, eu posso até receber uma carta, de repente, de extradição, sei lá, por alguma coisa que aconteceu lá fora, para me ter que responder. É. Teve uma mulher na Inglaterra, que a gente foi fazer uma live num outro canal de um bandido aí, que a gente conseguiu tirar o canal do cara, e ela falou que a polícia lá de Londres bateu na casa dela, porque ela estava com suspeita de lavagem de dinheiro, se não me engano. Pois assim. Aí depois descobriram que viram a situação da mulher, viram que ela não dominava nem o inglês direito, mas não, os bandidos usaram os dados da mulher. Sorte que a polícia entendeu que os dados dela foram usados por terceiro, porque se não, ela tinha sido extraditada lá. Entendi. É, e lá não é Brasil, nós é sério. Exato, exatamente. Eu vou... Cadê? Interessante. É isso. Então, hoje é isto que eu tinha para falar e, enfim, não desejo mal de ninguém, muito menos o pessoal aqui de Suzana, até porque, como eu disse, na minha concepção, eles realmente acreditam nisso. Sim, sim. Realmente acreditam. E eles estão há muitos anos nisso. Mas eu não sei, Tauro, sei lá, deu, segundo algumas pessoas falam, Deus castilha, Deus pesa a mão, sei lá como posso dizer, mas, enfim, você vê que vão tudo adoecendo, parece que eles vão descobrindo, que talvez isso, realmente, eles descobrem que isso é golpe e falam assim, pô, e agora? Coloquei um monte de gente, como é que eu vou fazer? E aí, a ansiedade, o estresse, a preocupação, está causando doenças, né? E problemas na saúde, realmente. Exatamente. E eu posso dizer que eu conheço muita gente que está nisso, muita gente pergunta para mim, eu não sei porquê, porque, na verdade, eu não gosto de, eu não gosto de interferir na opinião de ninguém, eu falo o que eu penso, se o cara quiser acreditar bem, se ele quiser, ele que siga a vida dele, não vou convencer ele a nada, até porque depois vai ficar falando, querendo me bater, uma confusão comigo, mas tem bastante gente aqui que fala para mim, pô, você vai na delegacia, eu vou com você fazer o BO, você vai no seu o quê, eu vou com você, vamos lá pressionar os caras, devolver o dinheiro, eu falo, olha... Agora eu vou falar uma coisa para vocês sobre o que aconteceu uma pincelada nos últimos anos, há um ano e meio atrás. eu entendia que eu ia distribuir um trilhão para cada estado, somando um trilhão vezes 27 estados, então, daria o suficiente para ter eu superar o nosso, o nosso, o nosso índice brasileiro em três, em três meses. Passaram-se os meses, aí, a nossa plataforma começou a crescer de uma tal forma onde recebemos muitos valores até de outro bem-master. e aqui estamos. Então, há um mês atrás, eu coloquei, ó, vai dar para colocar agora um quatrilhão para cada estado.